Música Acho que é muito positivo porque o movimento traz um balanço crítico do que tem que ser aperfeiçoado no processo da reforma agrária e ao mesmo tempo nós estamos trazendo novas ações que o INCRA pretende implementar, algumas delas já iniciaram e nesse sentido nós cumprimos o objetivo da conferência, que é fazer uma discussão crítica sobre as políticas públicas e aperfeiçoá-las. Música